Música Aí os pilotos da categoria VX4 É os pilotos da categoria VX4 Númeral 186 é o Tueca Númeral 186 subiu a plaga de 15 Viu a plaga de 5 Vestá Vem o que está em frente da categoria VX4 Aí o pilotos da VX4 Música Vem o que está em frente da VX4 Música Vem o que está em frente? Veja Ele vem da primeira colocação do evangelista, ele tá na primeira colocação ali o evangelista no final 06, ele vem da cidade de Yamabai, ele vem trazendo os pilotos ali, ele vem trazendo o piloto no final 305, vem trazendo o piloto no final 305, está na cidade de Galapó, o Gustavo Lopes não via, ele não via o Gustavo Lopes, ele vai passar o piloto no final 305, está na primeira colocação na cidade de Yamabai, ele vem da cidade de Galapó, vem trazendo a Gustavo Lopes na segunda colocação, vem trazendo a Gustavo Lopes. E aí, já passaram o passeio, né? As dobras, já tem o caralho que passar para cima E o caralho que passar para cima é o número 3 E aí, eu vou forçando merda A gente vai acostar por eles Tá na primeira colocação, vamos acostar No número 186, é uma parântica No número 182, é uma parântica Taca, tem manura, gente Proeta, de vizinho do AX Proeta, de cruzinho do AX, é um quarto colocado O líder do programa do acidente do Carapá Ele vem ali, é do senhor do Lewis Ele vem na primeira colocação, ele é o Gustavo Reis Ele vem na primeira É, o líder passa, o Gustavo Reis Tá, que é o piloto do Ego Passa, que é o seu colocado, que é o piloto Tá, que é o piloto do Sarói não é o que é? O que é o culo que eu estou translation? Sim Aê, ele é o clitinho do BufII Halos, então, tá, que é? A estação, né? Valde-lhe, Valde-lhe Valde-lhe Com orico, vamos lá A até a frente a frente, é o treño A gente se vê o tira A gente se vê o tira É, o bravo A gente se vê o tira A gente se vê o tira E o tira Aplausos Aplausos Vem da cidade de Nicarapé O piloto número 305 Aplausos 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 Galatas Olinda Aplausos Aplausos ιαe natural unverno unшего tenção uncom me u Cristina на worst sm A primeira profissão vai fazer isso. Aí foi lá pra trás, né? Cada fã contra a Dourada. E cada fã contra a Dourada. Vamos ver, Lênus. A categoria é os pilotos categoria Cais de esporte Categoria de Joséque Nacional Ainda vai se preparando A categoria de Joséque Nacional Aê! Tua, ela está aberto coa! Veja o que o motor Itens 10 Agora vai tentar mais uma vez Vai tentar mais uma vez A Liancautra do INCRA É da cidade de Eldorado Ele já recebe a placa ali Olha aí Liancautra ali 있는paça Tua incapaz Passa Passa E o maior thatrum era o trves Mas o급 ofora do INCRA Despegua! Rede minuto ele não vai montar Numa quase de moto passa por ali o Fábio Morata é o Fábio Morata número 8 Fábio Morata Número 305 Vem lá o Número Lucas na prova Número 305 É os pilotos que o Toma A esquerda esses quadro importada Estão preparando as pilotas da categoria VXS Nacional As pilotas da categoria VXS Nacional É a próxima bateria Olha aí, olha o lúdia na ploma de motores de estive Olha lá, o TORIBA vai continuar agora Olha lá, o TORIBA vai continuar agora Olha lá, o TORIBA vai continuar O TORIBA aqui é o segundo ponto de operação Vai, 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 vai Mas é o estado ali da primeira O estado ali é da primeira O Toinha que é o segundo colocado O piloto do Maracanãs Ele vai ali e vai pra cima do piloto do Toinha E até o que diz três, três, três piloto Aí vamos acompanhar O estado ali é o primeiro O segundo colocado é o Toinha O terceiro colocado é o Max No 다른ころ notar Ele vai ao outro lançamento Ele vai ao Camino Tudo bem G2 Lこの F1 L no Moj Covenoriam seu sombra AA vai receber a placa de duas voltas, duas voltas para eles, duas voltas para a truca, duas voltas para a truca. Os três primeiros pilotos que estão na bandeira, são os três primeiros pilotos que estão na bandeira, eles que estavam no descebendo, descebendo. A bandeira quadriculada, ainda que nos aprova, vai avostar deles, há quanto tempo os tabulinhos estão parados, há quanto tempo os tabulinhos estão vendo uma craqueira. Unidas de equipe, já está ali encostando na primeira colocação, está na primeira colocação, é brigado do falico, é brigado do falico, ele vai pelo mielo da piresda, ele vai fazendo as parabônicas no mielo da pilha, os pilotos, os tardagos e a brigada é entre o falico, eu tenho que ser, e o segundo bloco. Aplausos 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 E aí, eu quero ser apoiado.